Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! São José, exaltemos sempre com mais fervor. São José, a voz do nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai em nós o fervor, aumentai em nós o fervor. Pedindo a intercessão do glorioso, poderoso São José. Que bênção entregar o nosso programa sobre a poderosa intercessão. Toda obra Evangelizar está sobre a proteção de São José. E hoje você que está em casa, você que vai continuar conosco aqui nessa programação especial. Entregando também a sua vida, a sua família, o seu matrimônio. Entregando também os seus filhos, a poderosa intercessão de São José. Que bom confiar na providência. Naquele que confiou, naquele que também se entregou a vontade de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre o tema justamente que São José, ele é o cumpridor das promessas de Deus. Vai nos ajudar também a cumprir a vontade. Durante todo esse programa, nós vamos entrar na vontade de Deus. Assim como fez São José. Talvez você está nesse momento com dúvida. Talvez você está com dificuldade. Nós vamos pedir agora a São José, perfeito cumpridor da vontade divina. Que ele possa nos ajudar também a cumprir a vontade de Deus também em nossa vida. Então eu quero acolher você que está conosco. Acolher você que está chegando agora. Que vai ficar conosco. Que vai receber as bênçãos de Deus. Eu quero lembrar que hoje todas as graças e todas as bênçãos que serão derramadas sobre a sua vida. Neste programa, neste momento especial. Será pela intercessão poderosa de Jesus, de Maria, de José. E consagrando também a Sagrada Família à sua família. De modo especial, todo dia 19, a obra evangelizar vai fazer uma homenagem especial. Vai fazer momentos especiais com a vida, com a história, com a devoção, com a intercessão desse grande santo. Que é o patrono da igreja universal. É São José, nosso patrono. O patrono das famílias. E claro, você vai conhecer um pouquinho. Ele é patrono também daqueles que trabalham. Dos trabalhadores, dos operários. Então nós vamos então fazer esse momento da graça e da bênção do Senhor Jesus. Colocando também São José. Que é patrono da obra evangelizar é preciso. Então todos vocês que se tornaram associados. Todos vocês que são benfeitores. Que colaboram nesta obra. Também tem como ter o patrocínio. Tem a intercessão poderosa de São José. Olha que bom saber que você que colabora nessa obra. Também tem a intercessão de São José ao seu lado. E também na sua família. E eu não estou sozinho. Hoje de modo muito especial. Eu quero agradecer também. Desse momento de louvor aqui comigo. Clamando o Espírito Santo. Trazendo esse momento de louvor. Para que esse programa fique bem oracional. Nós estamos aqui com a Vanessa Fagundes. Bom dia minha querida. Bom dia padre. Sua benção. Deus te abençoe. Uma vez mais é bom estarmos juntos. Neste louvor. E o Carlos também aqui conosco. Deus abençoe Carlos. Sua benção. Deus abençoe. Amém. É uma alegria muito grande realmente estarmos unidos aqui hoje. Que São José realmente esteja protegendo a todos nós. Assim como ele protegeu a Sagrada Família. Que é um dia muito especial hoje. Fique conosco. Encaminhe os seus pedidos de oração. Estaremos juntos. Juntos orando por você e com você nesse dia tão especial. Que legal. Que benção. E é assim que nós vivemos este momento da graça. Com os nossos irmãos. Com você que está em casa. Então juntos aqui nós vamos clamar. Nós vamos invocar. Nós vamos agradecer. E já louvando a Deus. Quero lembrar que nós estamos ao longo de todo o mês de janeiro. Falando desta importância especial de Jesus Cristo. Que é esperança para todas as nações. E você já aclamou a unção. Nós já pedimos também de modo muito especial a vida nova. Nós vamos agora pedir a providência. Olha que providência divina. São José que providenciou também tantas coisas boas para a Sagrada Família. Vai providenciar também na sua vida. Então nesta semana nós estamos aí pedindo a providência. Era muito oportuno que você que está em casa. Clamando a providência. Deus providenciará. Que Deus vai providenciar. O que você necessita que Deus providencie também na sua vida. Na sua família. No seu trabalho. Olha coisas boas irão acontecer aqui no nosso programa. Por isso fique conosco. Vai mandando os seus pedidos. Eu quero que você neste momento possa sentir mesmo. A presença poderosa de Deus na sua vida. Assim como José. Assim como Maria. Assim como Jesus. Olha nós vamos. Neste momento da graça de Deus. Viver toda a poderosa intercessão de São José. E lembre sempre. Eu quero que você que está acompanhando o nosso programa neste momento. A palavra de Deus vai chegar ao seu coração. Porque o padre vai proclamar a palavra de Deus. O padre vai dar a bênção da água. O padre vai fazer a oração de São José. Olha quanta coisa boa. Tem muita coisa boa neste programa. E você fica conosco. Olha eu quero lembrar a vocês. Que São José é este perfeito. Cumpridor da vontade divina. Daqui a pouquinho eu vou tomar a Sagrada Escritura nas mãos. Você já vai preparando a sua também. Para que a gente medite esta palavra. Mas já vamos assim. Neste momento da graça. Clamar o Espírito Santo. Já vamos assim. Abrindo tudo aquilo que for realizado. Neste momento. Será pela ação poderosa do Espírito Santo. Então agora. Eu quero que você que está nos acompanhando. Possa abrir o seu coração. A graça. O poder de Deus. O Espírito Santo de Deus. Que fecundou no seio virginal de Maria. Possa agora fecundar na sua vida. Possa fazer brotar coisas boas. Coisas novas. Maravilhas de Deus na sua vida. Vamos lá. Aclamemos o Espírito Santo. Peça. Vem Espírito Santo. Enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Espírito enche o meu ser. Pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Diante do teu altar. Vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Clamemos o Espírito Santo. Dom de Deus. Levante as suas mãos. O povo é o Senhor. Exalte ao Senhor. Nesta manhã de oração. Manhã de bênçãos e de graças. E louvor te adorar. Clame igreja. Clame o povo de Deus. Meu coração eu quero derramar. Diante do Teu altar. Que bênção. Estarmos diante de Deus. Nação poderosa do Espírito Santo. Gostaria que você agora. Já com o coração aberto. Trabalhado pelo Espírito Santo. Na abertura da graça. Da bênção de Deus. Você vai acompanhar agora. Nesse momento. Material muito especial. Que a TV Evangelizar tem feito. De São José. Olha que material especial. Olha que importância. A vida de São José. Como São José. Se colocou diante. Da vontade de Deus. Vamos acompanhar agora. Neste momento. São José. Ou José de Nazaré. Ou José. O carpinteiro. Foi. Segundo o Novo Testamento. O esposo da Virgem Maria. E o pai adotivo de Jesus. O nome José. José é a versão lusófona do hebraico Iosef. Descendente da casa real de Davi. Entre todos os homens do seu tempo. Deus escolheu José. Para ser pai adotivo do seu filho Jesus. José ao longo da história. Recebeu muitos atributos. Castíssimo esposo da Virgem Maria. Pai adotivo de Jesus. Descendente de Davi. E patriarca da igreja. Os evangelhos falam pouco da sua vida. Mas exaltam José. Por ter vivido segundo a obediência da fé. São José protegeu o menino das mãos assassinas de Herodes o Grande. E ensinou-lhe o caminho do trabalho. Jesus não se envergonhou de ser chamado o filho do carpinteiro. Os evangelhos canônicos mantêm-se silenciosos. Em relação ao término da vida de José. São José é venerado como santo pela igreja católica. Que o celebra como seu padroeiro universal. Operário é tido como padroeiro dos trabalhadores. E pela fidelidade a sua esposa. E dedicação paternal a Jesus. É também o padroeiro das famílias. Emprestando seu nome a muitas igrejas e lugares ao redor do mundo. O Papa Pio IX. No ano de 1870. Proclamou São José como padroeiro da igreja universal. O Papa Leão XIII. Em 15 de agosto de 1889. Apresentou São José como modelo para as famílias cristãs. Modelo de esposo e de pai. Já o Papa Pio XI. Indicou São José como modelo para os trabalhadores. Para os operários. O Papa Francisco em maio de 2013. Sancionou a introdução do nome de São José no missal romano. A devoção do Papa Francisco a São José é tão grande que ele mandou levar de Buenos Aires para Roma. Uma imagem de São José dormindo. Pois a Sagrada Escritura ensina que era por meio de sonhos que ele tomava conhecimento dos desígnios do Senhor. São José, homem de fé e fiel guardião da família de Nazaré. São José, rogai por nós. São José, homem fiel à vontade de Deus. Que bom saber que São José está intercedendo também por nós. Essa história de São José, que matéria bonita, né? Que é bom saber desta fidelidade a São José. E como que São José se torna esse patrono da Igreja Universal. Patrono das famílias. E ele também está intercedendo pela sua família. Oportunidade também neste momento de falarmos sobre a história de São José. Nós vamos acompanhar agora neste momento, né? Toda a vida de São José. Nós acompanhamos e agora vamos acompanhar esse VT sobre a ação de São José. Você vai ver que é muito importante que você também colabore nesta obra de evangelização. Acompanhe neste momento. Não é de hoje que nós temos tido São José como protetor da obra evangelizar é preciso. Escolhido como protetor da obra, São José é também um intercessor no sonho de ampliar a família evangelizar é preciso. E assim como cuidou de Jesus e de Maria, pedimos que cuide de você e de sua família. E a ação São José Providenciai foi criada para isso, aumentar, proteger e intensificar a fé da família evangelizar. Para isso, use o formulário que você recebeu com o Jornal do Evangelizador ou faça online através do site da ação. Assim que um deles fizer a primeira doação, você receberá um mimo especial escolhido e abençoado pelo padre Reginaldo Manzotti. Apoie a obra evangelizar, toque os corações dos seus amigos, parentes, vizinhos. Ajude a aumentar a família evangelizar. Então ajude a aumentar a família evangelizar colaborando nesta obra. Você também tem o título de evangelizador. Quem colabora na evangelização também tem o título de evangelizador. Nosso Deus lhe pague a todos que já se comprometeram com esta obra de evangelização. Aqui está o formulário e esse formulário é muito especial porque justamente neste formulário você pode indicar também mais três pessoas para colaborar. Então nós contamos também com a sua ajuda. Você preencha esse formulário, indica essas pessoas para também colaborar na obra da evangelização. Agradecemos muito o seu apoio. Agradecemos todos aqueles que estão colaborando. Ao longo deste mês de janeiro, você vai receber também o calendário com os boletos, onde você vai fazer também a sua doação. Você vai colaborar financeiramente com a obra da evangelização. Aqui está o calendário, estão aí os boletos. Você pode contar também, contamos com a sua ajuda. Você pode também fazer a sua doação. Agradecemos muito o seu apoio. Olha, em meio a tantas dificuldades, a TV Evangelizar, a obra evangelizar, continua fazendo, levando a palavra de Deus a muitas pessoas. Neste momento tão difícil da história da humanidade, a TV Evangelizar continua sendo essa presença, continua sendo assim, essa presença amiga em muitos lares. Então, com certeza, você que se sentiu tocado pela graça de Deus, que tem acompanhado esse projeto, pode ligar mesmo, deixar os seus pedidos de oração, fazer a sua inscrição para se tornar também um associado desta obra. Contamos com a sua ajuda, contamos também com o seu apoio na obra da evangelização. Como nós falamos durante todo esse momento, o programa especial a São José. Daqui a pouquinho, o padre vai proclamar a palavra de Deus. Vamos perceber como São José viveu essa obediência, essa fidelidade aos projetos de Deus. Pedindo a intercessão, o padre vai fazer a oração de São José para a sua família. Nós vamos pedir a cura, a libertação, a salvação, vamos dar a bênção da água. Tudo isso aqui ainda no nosso programa. Nós vamos para um rápido intervalozinho e voltamos já já. Vamos juntos nesta obra de evangelização, nessa bênção de Deus na sua família. São José, rogai por nós, olhai as nossas dores, valei-nos. São José, rogai por nós, olhai as nossas dores, valei-nos. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com as imagens da cidade Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Povo que nos acompanha a TV Evangelizar pelo canal 50.1. Para você de Campo Grande, todo o estado Mato Grosso do Sul, nosso abraço especial. Eu quero saudar também, neste momento, Dom Dimas Lara Barbosa, que é o arcebispo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dom Dimas, que tem como lema episcopal, servir com alegria. Aquele abraço a Dom Dimas Lara, o arcebispo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E traz esse lema tão especial, servir com alegria. É a alegria do serviço. Dom Dimas tem mostrado justamente esse serviço especial na graça e na bênção do Senhor Jesus. Que assim possamos estar unidos com a igreja no Brasil, com todo o episcopado brasileiro. E hoje, de modo especial, dando aquele abraço a Dom Dimas, que é o arcebispo aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E todo o povo também do estado do Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos unidos aí pelo canal 50.1. Nós aqui da TV Evangelizar, damos aquele abraço especial a todos vocês. E neste momento, nós continuamos com o nosso programa, lembrando que é de São José. Lembrando que é um tema muito especial, dedicado a São José. Fiel cumpridor da vontade de Deus. São José é o fiel cumpridor da vontade divina. E olha, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Já estamos ao longo de todo o programa, entrando nesta dinâmica. Conhecendo um pouco mais da intercessão, da vida. Olha, quantas coisas boas. E no final, o padre vai fazer a oração de São José. E dar a bênção também de São José. Lembra que quando você acompanha a imagem de São José dormindo. Lembra que era em sonho que Deus falava os seus designos a São José. Isso é bom, né? É bom que a gente também entre na vontade de Deus. Mas eu quero, falando ainda de São José. Passar toda a programação especial. É isso mesmo. Hoje, nós temos uma programação muito especial de São José. Você sabe que no final do ano passado, o Papa Francisco traz para vivermos neste ano 2021. O ano dedicado a São José. Por isso, nós temos uma programação toda especial dedicada a São José. Você vai acompanhar agora esta programação, né? Hoje, a programação já começou bem cedinho. E nós vamos continuar aí com esta programação. Às 10 horas, teremos logo mais a experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Você não vai perder. Às 12 horas, a Santa Missa, diretamente do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. E Jesus das Santas Chagas. A Hora do Associado, às 14 horas. E às 17 horas, a Poder de Deus. É o programa especial às 17 horas. Você acompanha também, a partir das 19 horas, a Santa Missa Especial de São José, diretamente da Paróquia de São José Trabalhador. E também, às 20 horas, a novena da Santa Chagas Especial com São José também. Pedindo a intercessão de São José. E claro, às 23 horas, eu estarei com vocês também no programa Eu Tenho Fé com o Especial de São José. Então, às 23 horas, também estaremos novamente unidos em oração, pedindo a intercessão de São José. São José que intercede por todos nós. Então, será uma terça-feira toda especial. Vamos juntos? Já está sendo. Tenho certeza que você está bebendo desta graça e desta bênção do Senhor Jesus. Vamos pedir a intercessão de São José? Vamos juntos? Continue aqui conosco, porque São José está derramando dos céus de nosso bom Deus muitas graças e muitas bênçãos. Eu estou colocando aqui aos pés de São José todas as suas intenções. Você pode continuar ligando, você pode continuar enviando seus pedidos pela intercessão de São José. E agora, nós vamos acompanhar, nesse momento, o Padre Reginaldo, que nos traz para nós, durante o programa Experiência de Deus. Ele deu um recado sobre a vacinação. É isso mesmo. Você vai acompanhar o recadinho do Padre Reginaldo Manzotti sobre a vacinação. Acompanhe. Querido povo de Deus, eu quero falar algo importantíssimo para você. A Anvisa autorizou, por unanimidade, o uso das primeiras vacinas contra o coronavírus. Disponíveis em território brasileiro, a Coronavac, produzida no Butantan, Oxford, AstraZeneca, o Ministério da Saúde, começa a distribuir hoje quase 6 milhões de doses do Coronavac para todos os estados e Distrito Federal. Os estados poderão iniciar as campanhas de vacinação a partir das 17 horas. A primeira pessoa, e são as imagens que você está vendo, a ser vacinada contra a Covid-19 foi enfermeira, Mônica Calazans, de 54 anos. É emocionante, eu estou todo arrepiado. Ela foi imunizada após a Anvisa aprovar o uso emergencial da vacina. Mônica faz parte do grupo de risco para a doença e atua na linha de frente contra a Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Foram vacinadas 112 pessoas aqui no Brasil. Louvado seja Deus! Mas, há quem se pergunte, e principalmente a você, que pode ser vacinado daqui a uns dias. E será que eu devo vacinar, padre? Eu diria para você, com toda a seriedade, não o farei, não tenho privilégios e vou esperar a minha hora. Mas, se pudesse, eu me submeteria a vacina hoje. Então, digo a você, vacine-se. Se a sua idade permite, se está no teu grupo, tome a vacina. É importantíssimo. E divido com você um vídeo do próprio Papa Francisco. Lembrando, o Papa Francisco foi vacinado. E Bento XVI, o emérito, também foi. Então, acompanhe esse vídeo onde o Papa fala para o mundo. Acompanhe. Eticamente, todos devem ser vacinados. Não é uma opção, serve ou não serve. É uma opção ética, porque você não só põe em risco sua saúde, sua vida, mas também a dos outros. Não sei por que alguns dizem que a vacina é perigosa, mas dizem os médicos que é para o bem, que não existe um perigo especial. Existe um negacionismo suicida, que eu não sei explicar. Mas hoje, se deve tomar a vacina. Papa Francisco. Portanto, lembre-se, tome a vacina. Mas quero lembrar ainda, de que é preciso reforçar as medidas contra o Covid. Use máscara, sacristão. Toca o sino. Lave as mãos. Utilize álcool em gel. E, por favor, por amor a você e aos outros, evite aglomerações. Divulgue. Passe para frente essa mensagem. É do bem. É da saúde. É ser cristão. Evangelizar é preciso. Que bênção acompanharmos essa mensagem do padre Reginaldo Manzotti, trazendo essa segurança, essa alegria de ter chegado para nós a vacina, a esperança, a cura, a libertação do nosso Deus. Também passa pela ciência. É Deus dar a sabedoria para os homens, para que assim possamos vencer também esta pandemia. Vamos vencer na graça, no amor, na oração, entregando hoje a poderosa intercessão de São José, patrono das famílias. Quantas famílias têm sofrido? Quantas famílias que sofrem, talvez, esse momento difícil? Ou a separação física de um ente querido, ou talvez a dificuldade mesmo de alguém que está no hospital. E olha, ele está acompanhando agora esse momento. Dizendo, padre, o senhor pode orar pela recuperação do meu ente querido? O senhor pode orar nesse momento pedindo a graça da cura, da libertação? Nós estamos aqui. Então, Deus dar graça. Vamos também fazer, exemplo, nosso Papa Francisco, Papa Emérito Ben XVI. Usando também desses meios, o padre Reginaldo nos traz essa alegria para nós, de que é bom. E se assim o cientista, como diz o Papa, traz isso para nós, como bem para a humanidade, é questão de justiça, é questão de amor, é questão de vida, é questão de ética, salvar as nossas vidas e defender, promover a vida em todos os sentidos. Então, assim, nós vamos, com a graça de Deus, superar, passar por essa dificuldade. Estamos passando. O ano de 2021 já começa um pouco mais leve, com mais esperança, sabendo que tudo vai mudar, tudo vai dar certo e vamos celebrar a vitória, né? Como nós cantamos que a vitória vem pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza desta vitória. Eu sou vitorioso, creio que em Cristo vamos ser vencedores, com a intercessão poderosa de São José, e nós vamos vencer esta batalha. Tenho certeza, você confia, porque será um tempo da graça do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero falar de pessoas que celebram vitória, que já alcançaram a sua graça, que já alcançaram também a sua bênção, pela intercessão de São José. Talvez muitas pessoas, certamente, algumas pessoas estão acompanhando ao longo desse Brasil, dizendo, ô padre, eu queria tanto alcançar também, pela intercessão poderosa de São José, uma graça. Nós vamos acompanhar agora, assistir um testemunho da Adriana, ela é associada da obra Evangelizar, e ela tem um testemunho muito forte com a devoção de São José. Olha que testemunho brilhante. Vamos acompanhar. O testemunho foi da graça do emprego. Eu sempre pedi, pedi para São José, aí teve um tempo que eu até me disse a mim bem. Aí eu trabalhava de manicure, mas não era bem o que eu gostava, né? Aí passou um tempo, eu fiz um currículo e mandei para uma empresa de pedágio. E de repente, um dia, me chamaram, ligando para fazer entrevista. Daí eu consegui a graça do emprego. A de Evangelizar me ajudou a buscar mais a Deus, a ter mais fé e continuar perseverando. Graça alcançada é graça testemunhada. Graça alcançada é graça testemunhada. Olha que testemunho brilhante, né? E eu tenho certeza que você também, que agora nos acompanha, pode também fazer essa experiência, enviando seus pedidos, enviando também a sua ação de graça, testemunhando uma bênção já alcançada. Você pode se tornar um associado, ligando no 41-321-6060. Nosso calcente está à disposição, é isso mesmo, está à disposição para te acolher nesse momento. Você pode ligar agora nesse momento. E quem sabe você se torne também um associado. Olha, fazendo assim com que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas. Então, você pode ligar, pode pedir, você pode invocar. Olha, todo o calcente está à sua disposição, toda a nossa equipe, né? Para que você também seja, se torne um associado, um benfeitor. Como eu disse no início do programa, quem colabora na obra da evangelização também tem o título de evangelizador. E nós estendemos a mão para você mesmo, para que você seja um associado. Olha quanto bem tem feito, né? É preciso evangelizar. E contamos com você. Aí tem aí o número, 41-321-6060, para você ligar agora. Toda essa equipe está à sua disposição. Então, nesse sentido, contamos com a sua ajuda. Tenha o QR Code, faça a sua doação. De várias formas, você pode ajudar. Sempre tenho certeza que você pode ajudar. Sempre há uma forma de você poder ajudar. Um pouquinho de cada um faz a obra da evangelização acontecer. E é o momento de estendermos mesmo as mãos a você e dizer, faça a sua contribuição, faça a sua ajuda. Se torne um associado, se torne um benfeitor. Ajude nesta obra. E assim você vai ver quão bem tem feito. Aliás, você tem acompanhado todo o fruto desta obra de evangelização. Deus lhe pague a você. Deus lhe pague também a sua família. E olha, eu quero que você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho o padre vai preparar o copo com a água. O padre vai dar a bênção e você prepara o seu aí, tá? Deixa já no... Ah, padre, já estou preparado. Então, o padre vai dar a bênção na água. Eu quero também proclamar a palavra de Deus. A força que tem a palavra de Deus. O programa chama Com a Palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. É na força desta palavra, na poderosa intercessão de São José e de Nossa Senhora, que nós vamos invocar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nossos irmãos do ministério vão cantar uma música que vai pedir a cura e vai pedir a libertação, porque o padre vai agora impor as mãos sobre vocês. E eu quero já nesse momento impor as mãos, porque a hora que voltar proclamando a palavra, quando o padre nesse momento impor as mãos sobre o copo com água, os objetos de devoção, você aí na sua casa vai sentir no poder de Deus. Com os nossos irmãos, Carlos, com a Vanessa, nós vamos agora pedir esta cura, pedir esta libertação, para que verdadeiramente você com o coração aberto possa sentir, pela intercessão de São José, esse que seguiu os designos de Deus, fiel cumpridor da vontade de Deus. Vamos pedir, Senhor, cura pela intercessão de São José. Cura, Senhor, as famílias. Cura, Senhor, os enfermos. Cura, Senhor, o mundo desta pandemia. Liberta o nosso Brasil deste mal. Peça, clame com fé. Vamos juntos. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E eu vou impor as mãos agora sobre vocês e vou pedir para que o Senhor Redentor nosso possa curar todas as nossas feridas. Quem está em casa agora neste momento, possa colocar a mão no seu coração. E a outra mão você estende para que Jesus possa, na ação do Espírito Santo, curar as suas feridas. Vem Espírito Santo e Deus curar todas as feridas de nossas almas. Vai se abrindo a ação poderosa, curativa do nosso Deus. E ao impor as mãos sobre você, eu peço agora, verdadeiramente, que pela intercessão de São José, patrono das famílias, você possa receber esta cura. Curai, Redentor nosso, pela graça do Espírito Santo, a enfermidade desses vossos filhos e filhas. Sarai suas feridas. Expulsai para longe deles e delas, todo sofrimento espiritual e corporal, para que, estabelecido pela vossa misericórdia, possa voltar às suas atividades normais. Vós viveis e reinais, pelos séculos dos séculos, amém. Cura, Senhor, cantemos com fé. Já vai tomando posse, vai tomando posse desta cura, desta libertação, pela intercessão de São José. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, venha aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E que bom, que bom saber que estamos sendo curados. Olha quantas pessoas, nesse minutinho, instantinho de cura e libertação, receberam a graça de Deus. Receberam a cura e a libertação. Tome posse desta graça, tome posse desta bênção. Daqui a pouquinho, após o nosso intervalozinho, bem curtinho o intervalo, nós vamos voltar com a proclamação da palavra. Nós vamos abençoar a água, abençoar os objetos, dar aquela bênção especial pela intercessão de São José para a sua família. Voltamos já e volte comigo. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Cura, Senhor, onde eu posso ir. Vindo com o Salvador, sou o devoto de São José. Eu sou o devoto de São José, pai adotivo de Jesus, hein? Estamos juntos aí, pedindo a intercessão poderosa deste São José, glorioso São José. Olha, grande intercessor, protetor das famílias. Nesse momento especial, nós vamos já entregando a sua família. Qual é o nome da sua família, que você agora possa então entregar também a sua família, confiando, colocando aqui diante da imagem de São José. Eu quero colocar aqui a sua família. Esse José, que é o fiel cumpridor da vontade divina. Que a sua família também possa sim, sendo colocada aos pés de São José, possa experimentar a graça e a bênção do Senhor Jesus. Olha, eu quero que você acompanhe na força da palavra de Deus, aliás, nosso programa é com a palavra, que a palavra de Deus agora possa cair no seu coração. Como terra boa, que produza os efeitos que Deus espera de nós. Quando a palavra de Deus é enviada aos nossos corações, Deus tem um propósito, Deus tem um desejo. Tem um designio para que esta palavra caia em nossos corações. Então o padre vai proclamar aqui a palavra, e esta palavra, nós vamos cantar um canto de cozinha, uma música preparando o nosso coração para acolher essa palavra. E você aí na sua casa, vai abrindo o seu coração, para que esta palavra caia num coração como terra boa. Com a palavra. Então a palavra é proclamada no nosso imenso Brasil, mas no seu coração de modo especial, esta palavra quer produzir um efeito que Deus espera. Deus tem um propósito ao proclamar esta palavra. Quando eu orava nesta manhã, eu dizia, Deus tem um propósito para que o coração dessa pessoa que vai ouvir possa ser restaurado. Então vamos agora meditando nesse cântico, acolhendo, e esse cântico vai nos ajudar a abrir o coração para que a palavra não seja lançada em vão. Não pode acontecer que esta palavra, para que não possa acontecer que esta palavra caia no coração endurecido. Vamos ouvir, vamos abrindo o coração para esta palavra. Vai abrindo as portas do seu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois com teu braço forte, só tu realizas, Senhor. Realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, ó meu Senhor, me erguis do chão. Falei que se você abrisse, escancarasse as portas do seu coração, a palavra de Deus ia cair de uma maneira mais tranquila. Você já vai se sentindo os frutos. Nós somos alimentados com a palavra. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é sustento para a nossa caminhada de fé. Nesse tempo de isolamento social, muitas pessoas não estão podendo participar presencialmente. Tem até algumas comunidades que não estão tendo a participação da Eucaristia, da Santa Missa. Mas a palavra de Deus, ela vai chegando ao seu coração. E a TV Evangelizar tem esse objetivo de trazer a palavra de Deus para alimentar o seu coração. Você que está em casa, está sendo alimentado com esta palavra. E como é bom ter este alimento, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. No tempo de isolamento social, muitos de nós, muitas de nossas famílias, não têm a oportunidade de estar diante da Eucaristia. Mas a palavra de Deus vai entrando aos seus lares, vai entrando ao seu coração. E o que nós ouvimos e que nós meditamos hoje, na poderosa intercessão de São José, é a vida de São José. São José, que justamente é o homem perfeito, cumpridor da vontade de Deus. É bom que nós, que agora estamos acompanhando esse programa com a palavra, possamos perceber as virtudes de São José, para também nós copiarmos essas virtudes, espelharmos em São José, como um bom exemplo daquele que cumpriu a vontade de Deus. Veja, José tinha os seus planos, talvez os seus ideais, os seus projetos, mas ele não fez o seu projeto. Ele fez o projeto de Deus. Ele fez conforme o Senhor lhe havia mandado. E talvez, como difícil para nós, é fazer a vontade de Deus. Ainda sem compreender, o anjo aparece sem sonho a José. Por isso, essa imagem de São José dormindo, que é a imagem também que encanta o Papa Francisco, e é devoção especial ao nosso querido Papa Francisco, porque traz José dormindo, e é justamente no sonho que José recebe, acolhe de Deus, o seu designo. Então, o anjo aparece sem sonho e diz, não tenhas medo, José, de receber Maria como tua esposa. Por isso, José é o esposo, é o castíssimo esposo da Virgem Maria. Não tenha medo, não. Eu sei que muitas pessoas hoje vivem um pânico, um medo, até o medo em excesso. O medo, ele nos paralisa muitas vezes para darmos passos. E é certamente nesta graça que nós queremos abrir para vencer o medo. José venceu o medo. Qual é o medo que hoje você precisa vencer? Talvez você tenha algum medo. Talvez você tenha alguma... Até, padre, eu já não tenho mais medo, eu já estou no pânico, né? Então, hoje é medo da violência, é medo do vírus, é medo das enfermidades, é medo das doenças incuráveis. Não tenhas medo, né? Várias vezes na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, traz essa palavra, não tenhas medo. Hoje, você que está nos acompanhando, o programa especial de hoje com São José, é para que na intercessão de São José, você possa vencer os seus medos, traumas, pânico. Tem gente que não me acompanha agora e está em tratamento de síndrome do pânico. E é justamente agora que Deus vem operando esse milagre para que você vença esse medo. Confie em Deus. É interessante que a palavra diz, né? Não tenhas medo. Ela concebeu por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós já clamamos o Espírito Santo aqui no nosso programa. E sempre vamos clamar. Porque é Ele que vai realizar essa obra. Aquele que vai nascer, como disse a Maria, o anjo, né? Aquele que vai nascer de ti, será concebido por obra do Espírito Santo. Então, tudo na igreja é por obra do Espírito Santo. O Papa Francisco falava que a igreja, ela vive na ação poderosa do Espírito Santo. E olha que continuidade bonita do nosso programa. Na ação do Espírito, na poderosa intercessão de São José. Esse homem dócil, justo, piedoso e que cumpre na sua vida, não o seu querer. Penso eu que hoje, olhando para esse tema, São José, como cumpridor fiel dos designos de Deus, da vontade de Deus, da vontade divina. Eu convido a você a refletir um pouquinho na sua história de vida. Você que me acompanha agora, você que ligou a televisão, você que está acompanhando pelas redes sociais, você que está pelo Facebook, YouTube, não sei por onde você me acompanha agora. São milhares de pessoas espalhadas em todo o Brasil, acompanhando e bebendo da fonte da palavra de Deus. O que você precisa fazer para cumprir a vontade de Deus? Ao longo da sua vida, o que você tem feito? Tem escutado a voz de Deus? É tanto barulho, é tanto barulho, é tanta confusão mental, que nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Por isso que São José recebe do anjo em sonho. Então assim, nós possamos também nos abrir esta graça. Que você se abra a vontade de Deus, escute a voz de Deus, entra na intimidade com Deus, na palavra, quem puder na Eucaristia, é no compromisso, na fidelidade e na fidelidade ao Evangelho. Que esta palavra produza frutos na vida de cada um de nós. E eu quero que esta palavra verdadeiramente possa brotar no seu coração. Eu quero aqui diante de São José, à luz desta palavra que foi proclamada, rezar. Eu quero colocar todos vocês aos pés de São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, vai olhando para São José, vai pedindo, compadre Kleber. A quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família. Protegei, amparai e providenciai esta causa que agora vos peço. Seja pela saúde física, espiritual, emocional. Vai apresentando a sua causa, vai apresentando a sua situação agora a São José. São José, providenciai o emprego, a cura das feridas da alma, harmonia na vida familiar, restauração do matrimônio, solução na justiça, amparo na velhice, o pão nosso de cada dia, a estabilidade financeira. São José, preparai para essas famílias, alcançai a graça de vivemos e morremos no amor de Jesus e Maria. São José, providenciai. São José, providenciai. Diga São José, providenciai. E agora o Padre quer pedir a São José, de modo muito especial, entregando agora a sua vida a São José, entregando a sua família. Cada um de vocês que agora me acompanha neste momento, traz no seu coração uma intenção e eu quero agora neste momento entregar. Você que está preparando aí o copo com a água, os objetos de devoção, o Padre novamente vai impor as mãos sobre você, para você receber a bênção por intercessão de São José. E abençoando esta água, abençoando também de modo muito especial a sua família. Deus, em vossa providência infinitamente sábia, escolheu São José para esposo da Virgem Santíssima, para seu esposo fiel, chefe da Sagrada Família. Concedei que aquele, mesmo venerável como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Padre vai abençoar esta água, vai pedir que São José interceda por você, interceda também pela sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tome nas mãos um copo com a água. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, pelo vosso santíssimo nome, pela poderosa intercessão da Virgem Maria de São José. Lançai a bênção sobre esta água, sobre a sua família, sobre aqueles que vão tomar desta água com fé e devoção. Pare que receba a cura e a libertação. Em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água, na certeza da Tua cura e da Tua libertação. São José, a voz nosso amor. Seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Queremos agradecer a Vanessa e o Carlos. Vanessa, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos nesta batalha. Amém. Deus abençoe. E agradecer de modo muito especial o carinho da sua audiência. Obrigado por estarmos juntos. Vamos voltar amanhã novamente com esse momento especial da palavra. Você vai ficar com o padre Reginaldo Manzotti, no programa Experiência de Deus. Fiquem todos com Deus. Amém. São José, a voz nosso amor. Sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. São José, a voz nosso amor. Sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor.